Tem 9 metros de diâmetro, está a 150 milhões de quilómetros do Sol, a 380 mil quilómetros da Lua. É a única antena do Hemisfério Norte, faz parte de um projeto internacional, impulsionado pelo Nobel da Física George Smooth, em 2006. Teremos um mapa muito grande de todo o Hemisfério Norte e de toda a radiação que existe produzida na galáxia. Dados que permitem conhecer melhor a dinâmica da Via Láctea, que respondem a questões da astrofísica e que vão aumentar o conhecimento sobre a génese das estrelas. Um exponencial de informação essencial para projetos futuros é que, por aqui, passa toda a informação captada pela antena. O desafio exige a máxima precisão. Esta é uma espécie de frigorífico muito pequenino que arrefece a eletrónica, logo o primeiro estágio da eletrónica, a 196 graus negativos. E porquê que são arrefecidos? Porque nós temos que minimizar o ruído térmico, isto é, produzido pela atmosfera e pelo meio ambiente, que é aquecido pelo Sol. E esse ruído também se manifesta no rádio e abafa um pouco o sinal cósmico. E é através desta caixa que é feita a reconstrução do sinal cósmico, o ruído, que chega em bruto. As amostras serão recolhidas dia e noite durante seis meses. Pega na radiação que vem por estes dois canais, multiplica-as e integra-as e manda dois sinais, quatro sinais elétricos cá fora. Esses quatro sinais elétricos contêm informação sobre a amplitude e a polarização das ondas que nos chegam da galáxia. Ao final de seis meses, temos este aspecto. O que é que é? É um mapa da nossa galáxia e da polarização. O que é que isso traduz? Basicamente, são partículas carregadas que giram em torno do campo magnético da galáxia, emitem radiação e, consoante o seu movimento, a fase da polarização muda ligeiramente. Ou seja, vamos ter ligeiras variações da amplitude e da fase da onda, consoante o local onde nós estamos. De dimensão internacional, o projeto científico utiliza toda uma técnica inovadora. Os amplificadores foram manufaturados na Suécia e os semicondutores desenvolvidos na NASA. Mas o coração do equipamento, um chip que comporta dados em paralelo, foi desenvolvido através de uma técnica inovadora no Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro, por dois investigadores portugueses. E isto é muito relevante. Porquê? Porque permite trazer uma técnica nova, que era mais ou menos confinada a determinados nichos, para uma aplicação em detecção para astronomia, para ciências espaciais, de baixo custo. Isto é extremamente relevante porque os grandes projetos mundiais hoje em dia têm imensas antenas e no espaço não se podem utilizar coisas demasiado potentes porque consomem muita energia e eles têm a vantagem de ser de baixo custo e de ter baixo consumo energético. O projeto Galactic Emission Mapping tem ainda como parceiros a Universidade de Milão, o Instituto de Astrofísica de Itália, a Universidade da Califórnia e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil.